A Felicidade A Felicidade Lembra que também há beleza e a vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar Passar o que tem medo do vento Não aprendi voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista de ir Lembra que também há beleza e... A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar Lembra que também há beleza e... A vida acontece mesmo se eu cair ... E se eu duvidar que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite E ainda brilhar A CIDADE NO BRASIL